Oi. Você lembra eu dar o Tafa aqui? Não. Você vai fazer sabe o que? É no outro hospital do Tafa. Olha aqui, ele tá. Tá diferente. Sabe o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Cirurgia. Cirurgia. Você vai tirar a mídala. O que mais? Nariz. Nariz. E o? E o ouvido. Pra escutar melhor, né? Que não obedece a mamãe, né? Sim? Babai. Aqui é o quarto. E aqui todos os quartos são individuais. E aí ele tá bem aqui na entrada. Eles trocaram a cama. Tem uma vista bem panorâmica aqui. Mesinha. E esse aqui é o quarto. Aí tem aqui um armário. E aqui tem um banheiro. Bom que o banheiro é individual. Tem até chuveiro. Você viu, amor? Tem chuveiro aqui? Tem chuveiro. Todo um espaço. Bem legal aqui o espaço. Qual? Você viu, filha? Ele tá em chuveiro pra você? Você vai tomar banho? E aqui é a vista de todo o hospital lá fora. Aqui não vai dar pra ver, né? Ó. Ali tem um estacionamento. O hospital é bem grande, ó. Ali passa uma estação. Passa um metrô ali. Tem um pão parada. E eu queria deixar registrado, porque nesses últimos dias foi bem mais, assim, corrido. A gente tá com visita. A mãe do Eduardo tá aqui também. Então a gente acabou passando todo esse... Acho que desde a última vez que eu gravei vídeo pra vocês, já teve mais ou menos quase um mês. Oi, filho. Quer comer? Peraí, não pode comer agora, filho. Por quê? Porque você vai fazer cirurgia. Não pode comer agora. E a gente tá aqui... Tá, foi desen... Amor, ligue a TV pra ele, por favor. E a gente tá aqui hoje no hospital. E aí eu falei, ah, eu vou gravar, vou deixar isso aqui registrado. Compartilhar com vocês, também pra vocês entenderem como é que funciona o sistema aqui. De... De sistema de hospital. Eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que vai funcionar. É, sistema também de pagar plano de saúde, faturas. Chegou algumas faturas. Compartilhei lá no Instagram pra quem me acompanha lá. Mas aqui eu acabei não compartilhando. Então eu vou tentar meio que fazer um vlog, que vai ficar meio bagunçado, gente. Porque vocês sabem, né? Criança, hospital. Mas eu vou tentando falar aqui com vocês. Então eu tô aqui porque ele vai fazer uma cirurgia. E aí eu vou mostrando um pouquinho desse processo pra vocês. E aí, como vocês viram, ele vai fazer cirurgia das amígdalas. Porque ele tem amigdalite, que são as amígdalas grandes, né? Inflamam muito. E essas amígdalas sempre traz muitos problemas. Porque ele tem febre altíssima. Febre de 40, acima de 40 graus. Que é o mais preocupante. E aí ele também tem apneia. Que ele para de respirar enquanto dorme à noite. Por conta do... Todo o sistema de respiração. Que também é super preocupante. Que já foi agravante pra poder fazer cirurgia de emergência. Essa cirurgia eu já tá esperando fazer ela desde julho, agosto mais ou menos. Que já tava com a esperança. Mas nunca pode operar quando a amígdula tá inflamada. E esse era o problema. Sempre tava inflamando, né? Então, tipo, não tinha como. Tinha que esperar. E aí ele também vai fazer do ouvido. Ele teve bastante inflamações. E teve acúmulo de líquido. Amor, abaixa um pouquinho. Teve líquido, né? Que eles falam fluido no ouvido. E acabou prejudicando a audição de um dos ouvidos. Mas vai fazer nos dois. Que é a drenagem. E ele tá com perda significativa de audição. E é isso, gente. Vai arrumar tudo isso. Vai ser uma só cirurgia. E aí a gente teve que deslocar pra um hospital maior. Porque aqui nesse hospital maior que a gente tá. A gente tá na cidade quente. É um hospital referência aqui. Tá bem longe da cidade que a gente mora. Mas eles indicaram vir pra cá. Porque aqui tem anestesista. Tem centro de UTI infantil. Caso ele precise. Porque como ele tem um problema na coluna. Essa cirurgia, ela é submetida diferente. Amor, abaixa, por favor. Ela é submetida com a posição toda torta. De um jeito que ele não pode ser feito. Porque ele tem problema na coluna. Então, ficar mais ou menos uma hora na posição que precisa ficar. Não é adequado pra ele. E aí, eles encaminharam pra cá. Porque tem anestesista específico pras condições de saúde que ele tem. E também as UTIs. Que se precisar, provavelmente vai precisar entubar ele. Porque como ele não faz a respiração correta. Provavelmente, pós-cirurgia vai ter que entubar. Por isso que a gente vai ter que ficar aqui. Mas, normalmente, gente. Essa cirurgia, ela é muito simples. Vai embora no mesmo dia. Mas, nesse caso, ele vai precisar ficar. E, por isso, foi em um outro hospital. E não num hospital mais próximo da nossa cidade. E é isso. Eu vou mostrando mais pra vocês. Na hora que ele for anestesiar. Eu vou ficar aqui no quarto esperando. Mais o Eduardo. Miguel tá em casa. Com a minha sogra. E é isso, gente. Eu vou compartilhando com vocês. As meninas já vieram aqui da enfermaria. E aí, elas tiraram a pressão do estímulo. Em temperatura, pra ver se é tudo ok. E aí, olha só que interessante. Tão vendo esse QR Code aqui? Gente, achei muito legal. Porque aqui o hospital é muito grande. Tipo, é imenso. Vocês viram? Depois eu vou tentar mostrar lá embaixo pra vocês. Mas aqui é tipo uma cidade. Imenso. E aí, o serviço de cafeteria. Você tem que pedir pelo QR Code. E aí, eles fazem um delivery pra você aqui no quarto. Legal, né? Muito legal. Inclusive, vou colocar aqui pra vocês do lado agora. Pra vocês irem vendo. É todo o menu, gente. Que eles têm. E é interessante. Porque, principalmente pra quem não fala o idioma. No caso, assim. A pessoa tem dificuldade. Ou tem vergonha de ir na cafeteria. Porque não tá entendendo. Não sabe o que que, né? Pede. Então, basta você acessar esse QR Code. Que você consegue ver todo o menu. Você vê o valor. Então, já fica muito mais fácil. E aí, você faz o pedido. E o interessante é que eles também aceitam vale alimentação. Porque, por exemplo. Eu tenho vale alimentação. Na empresa que eu trabalho. E aí, se você tiver saldo lá. Você consegue fazer o pedido por lá. Ou por cartão. Ou pagar diretamente. Então, assim. Eu achei muito legal isso, gente. Bem diferente dos outros hospitais que a gente já ficou. Que também eram grandes. Muito grandes. Todo hospital que eu falo que é grande, gente. Tipo assim. É muito, muito grande. Não tem nenhum hospital na minha cidade. Em Goiânia. Assim. Que eu já vi que era tão grande. Quantos que a gente já ficou. Da última vez que ele ficou. Duas semanas. Um hospital imenso. E esse aqui. Ele supera, gente. Ele é assim. Literalmente uma cidade aqui dentro. O estacionamento deve ter uns cinco andares. O estacionamento é imenso. E são vários hospitais dentro de um centro, né? E aqui a gente tá na ala infantil. Que se chama Elizabeth, se não me engano. Mas é isso. A cirurgia vai ser nove horas da manhã. Só as nove que vai ser a cirurgia. E ele não pode comer. E eu também tô fazendo esse jejum aqui com ele. Sem comer. Pra que ele não fique com vontade, né, gente. De comer. Não pode beber água nem nada. E depois da cirurgia ela já disse que vai tomar sorvete. Porque pode tomar sorvete. O sorvete ajuda a desinflama. Então logo após a cirurgia ele já vai receber um sorvete lá. Vai vir pro quarto e aí eu vou compartilhar. Você também tem uma mãe. Você tem uma mãe e um pai. Eles também estão com você. E agora há uma mulher que está aqui já esperando. Ela vai te levar com o quarto. Você tem uma mãe. Você tem uma mãe. O meu filho também pode ser bem. E a mãe ou pai pode ser bem. A única única criança pode ser bem. Então, a mãe vai com você. A mãe vai com você, a sua cama, você vai com você e sua roupa em, e com a mãe, vão com a mãe, com a mãe, vão para o seu filho para a casa. Ok. Então, vocês vão para uma outra camada, uma grande camada, Há ainda mais kindes que também têm, que também também podem chegar ao médico. Você pode ficar em seu bed, com a sua knufa. A mamãe fica em casa, mas a mamãe fica com uma especialidade e uma especialidade de muts. Para você irá com a sua casa. Então, a mamãe fica um pouco de verkleid, você pode ficar com a sua knufa. Vocês precisam ficar ainda mais esperando. E a doutor vem ainda mais com a mamãe para fazer algumas perguntas. te stellen. Goed? Jij mag gewoon wachten en een beetje met je knuffel spelen. Je moet niet zo lang wachten. En dan ga jij nog steeds met dit bedje en met je knuffel en met mama in haar nieuwe pak, rijden jullie dan binnen bij de dokter. En de dokter staat dan al op jou te wachten. Oké, Stefan. Jij bent nog altijd in je bedje. Dit is de grote kamer van de dokter. Jij gaat eventjes bij de dokter gaan slapen. Dan gaat mama, is nog steeds hier bij jou, mama gaat met jou op een ander bedje liggen. Dus dan ga je uit dit bedje eventjes uitkomen. Je neemt je knuffeltje mee. Dan mag jij op een ander bedje gaan liggen bij de dokter. En mama die komt vlak naast jou zitten met haar speciale pak aan. Oké. Daar staan verschillende dokters en verpleegsters binnen die allemaal goed voor jou gaan zorgen. Oké. De dokters en de verpleegsters zijn allemaal in het groen. Mama is in het blauw. En jij bent nog altijd gewoon Steffen. Ja. Oké. En dan, Steffen, als jij daar op het bedje ligt, dan gaan ze hier op jouw... Hier? Nog drie plakkertjes plakken. Zo. Drie stickertjes. Zie je, die meisje heeft ook drie stickertjes. En dan lig je eigenlijk helemaal klaar om bij de dokter eventjes te gaan slapen. En de dokter laat jou dan slapen met zo'n speciaal maskertje. Hier komt je neusje. Hier komt je mond. Zo. En dan moet jij gewoon... Oké. Oké. Ik denk drie, vier keer en dan, Steffen, val je in slaap. Diepe slaap. Ga je een beetje dromen. Dan gaat mama op jou wachten en dan word jij daarna wordt jij terug wakker in weer een andere kamer. Dan lig jij terug in dit bedje met je knuffel en mama die mag terug bij jou komen zitten. Dan moet mama geen speciaal pak meer aandoen. En dan blijf jij daar in je bedje liggen tot jij goed wakker bent en dan brengen ze jou terug naar hier. En dan ben je terug hier op de kamer. Oké, Steffen? En dan zien we jou daarna wel terug. Mooi story niet, pa. Nee. Goedemorgen. 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 Ty... check? Goedemorgen. O que é isso? Oi gente, vim do futuro pra falar pra vocês que pra que a gente possa ter um engajamento, os vídeos possam ser entregues pra todos eu resolvi dividir em dois porque o vlog ficou bem completo e ficou longo mas eu sei que vocês estão aí que querem acompanhar eu fiz uma parte 2, então tá aqui pra vocês é só clicar no link pra ir pra parte 2 ou clicar aqui embaixo no bloco de descrição tá? O vídeo eu subi pra vocês ainda hoje, então os dois vídeos já estão disponíveis e eu dividi em dois só pra ficar um conteúdo mais interativo e pra ter essa entrega porque senão o engajamento fica baixo e não entrega os vídeos, né? Então espero vocês aqui na parte 2 da continuação da cirurgia do Steven